Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Erika, bancária do Bradesco, secretária de imprensa e comunicação aqui do Sindicato e esse é o seu resumo da semana. Começa o resumo da semana falando de uma coisa super importante que aconteceu do último domingo para cá. A Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato, juntamente com o deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino e a vice-presidenta da CUT São Paulo, a Ivone Silva e ex-presidenta do Sindicato, ingressaram com uma ação civil popular contra a audiência que ia debater a venda da Sabesp. Essa audiência foi convocada no primeiro dia de novembro, véspera de feriado, sem debater amplamente com a sociedade. Dá pra acreditar? Essa liminar foi aceita e a assembleia foi suspensa, mas é claro que a luta não para por aí. E a gente fez uma live essa semana para falar das estratégias de enfrentamento contra essas tentativas. Vale a pena conferir. Também essa semana teve nova rodada de negociação do Saúde Caixa lá em Brasília. Ela aconteceu na última quinta-feira. Essa nova rodada de negociação aconteceu após as mobilizações dos empregados da Caixa ao lado das suas entidades representativas. Outra boa notícia? Teve redução da taxa Selic em meio ponto percentual. O anúncio foi feito no final da semana passada. Desta forma, a taxa básica de juros ficou em 12,25%. Na véspera do anúncio do Copom, os movimentos sociais e sindicais promoveram atos em todo o país para pressionar pela queda na taxa de juros. Esse breve recado agora vai para os meus colegas do BB e falar da CACI. A Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco cobrou uma resolução sobre o repasse de valores das reclamatórias trabalhistas para a CACI. A Ana Beatriz Garbellini, diretora executiva aqui do sindicato, declarou que é muito importante que esse repasse aconteça o quanto antes e que esse tipo de situação não se repita. A saúde financeira da CACI é constantemente impactada pela inflação médica. Os associados vêm fazendo sua parte para esse equilíbrio e o banco também precisa assumir a sua responsabilidade. E agora, para os meus colegas do Itaú, duas notas. A primeira delas, vem aí finalmente a Assembleia do ITM. Para os bancários que trabalharam no ITM entre 29 de setembro de 2010 e 31 de dezembro de 2017, vai rolar uma Assembleia Virtual acerca do adicional de periculosidade. Lembrando que, para participar dessa Assembleia, você precisa confirmar se é beneficiário nesta ação e atualizar o seu cadastro. Só lembrando que, para você participar dessa Assembleia, você precisa atualizar seu cadastro e verificar se você é beneficiário nessa ação. A segunda notícia é que, infelizmente, ainda não houve nenhuma movimentação do banco sobre as medidas para minimizar o assédio moral nas agências digitais. E, por isso, voltamos às ruas para protestar por uma mudança concreta e real. E, antes que o ano acabe, você tem mais uma oportunidade para tirar várias certificações do Ambívio. Vem aí a agenda de cursos. Se liguem nas datas de início, pessoal. O CEA começa no dia 11 do 11, o CPA 10 no dia 21 do 11 e o CPA 20 no dia 27 do 11. Lembrando que o bancário sindicalizado tem 50% de desconto. Esses cursos são 100% presenciais aqui na sede do sindicato e você pode pagar em até cinco vezes sem juros. Se você não é sindicalizado, é só ficar que você já garante esse desconto, tá bom? Muito bem, esse foi mais um resumo da semana. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, né? Nós estamos como SP Bancários. Caso precisa entrar em contato conosco, é só ligar para esses números que estão aparecendo aqui no vídeo. E segura que vem mais uma onda de calor por aí, minha gente. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, pessoal!